Alô, ô Márcia, corre aqui, Márcia, saudade de você, como é que você tá? Bem, fofoca, né? Fofoca, liguei fofocar. Ô Márcia, você viu, menino, só se fala disso. Você viu lá o negócio da polêmica da capivara? A polêmica da capivara. Não, Márcia, não, Márcia, não é a mãe do Arthur, não, Márcia, é outra capivara, é capivara bicho, bicho. É, Márcia, explicar pra você, tio, o menino, ele é influencer. Ele vivia lá no meio dos bichos, e dentre os bichos ele tinha a capivara, é a capivara. Filó, o nome da capivara. Filó, filó, FQI, filó com loló, filó. Um amor de capivara, nossa, de estrada, nadava com ele, voltava, pegava ele, ele pegava no colo, obedecia a ele. Capaz de comer teto de colher, capivara, de estrada. Aí o Ibama viu os vídeos e falou, não, 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 não. Capivara é silvestre, capivara é bicho silvestre. Não foi feito pra estar de estrada, domesticada. Aí pegou dele a capivara. Que isso também é relativo, né, Márcia, isso é relativo. Eu tô na minha sala, então, eu tenho aluno silvestre. Eu tenho aluno silvestre, que não foi feito pra ser domesticado e pra ser de estrada. Eu tenho aluno que foi feito pra ser criado na serva, no habitat natural, sem regras, sem leis, sem nada. O urso eu tenho, ih, pelo amor de... Ô, Márcia, pelo que eu vi da capivara, eu não falo, eu prefiro o terceiro ano só de capivara do que de... Prefiro, prefiro o terceiro ano só de capivara. Certeza, se capivara é o mais comportado que gente. Fala, não, mas você não dá aula pra gente, você dá aula, você dá aula pra... Entendeu? Você não dá aula pra bicho, você não dá aula pra bicho. Ah, não dá? Não dá? Ô, Márcia, falar uma coisa pra você, dependendo do dia que você passar do lado de fora da minha sala, você acha que eu... Se você passar do lado de fora da minha sala, você escuta, para, fica, senta, desce, 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 desce daí. Não sobe, fica, shh, 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 espera, sem morder. Não morde, não morde. Fala, ah, ela tá com o terceiro ano só de pinte. Tá com o terceiro ano só de pinte. Você tá entendendo? Ih, o que que é isso? Aí o menino fazia os vídeos, né? Aí deu nisso aí. Do que deu? Porque disse que a capivara tem que ficar no habitat natural convivendo com outras capivaras. Que eu também não sei, né? Também não sei. Quem tem que decidir isso é a própria capivara. O Ibama tem que chegar. Capivara, você quer ficar onde? Que às vezes a capivara, ela não quer conviver com outra. Eu mesmo? E eu não sei se eu queria conviver com gente. Talvez se eu tivesse a opção de conviver com bicho, eu preferiria ir. Não é? Não é? Não é? Se bem que na nossa escola, né? Não é só gente. Tem umas cobras também lá. Você sabe que tem umas cobras lá, né? Não vou falar quem, mas você sabe quem são. Não estão no nosso grupo clandestino. As outras. Cobra, peçonhenta. Eu mesmo, talvez, eu preferisse conviver com os bichos, né? E eu, se eu pudesse, eu ficava só com meus gatos, meu cachorro. Mandava cravo de embora, mandava as crianças, entendeu? Eu ficava só com os bichos, muito mais cegado. Como eu falei, eu preferia ter um terceiro ano de capivara. Imagina uma turma de manhã, um terceiro ano de capivara. À tarde, uma turma de coruja. Você está entendendo? Muito mais tranquilo que a criançada. Que essas crianças tudariscas. Sabe? Animal silvestre, savana. Savana. O que é isso? Parou, né? E outra coisa, nitidamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uns vídeos. Eu vou fazer uns vídeos da minha sala de aula. Que vai se o IBAM me identifica e fala você está com criança silvestre aí. Tem criança aí que não é adestrada e que foi feito para eu na hora. Fala, pode levar, IBAM. Pode levar. Eu tenho aqui, ó. Caiu Pivara, Cauê Pivara. Pode levar IBAM. Caiu Pivara e Cauê Pivara. Tem dois aqui. Pode levar. Leve IBAM. Cauê Pivara. E tem uns três bichos preguiça aqui também que você pode levar que não faz nada. Pelo amor de Deus. Deixa os dois. O menino e a capivara estão felizes. Os meninos estão felizes. A capivara está feliz. O menino está feliz. Deixa eles. Triste tá nós. IBAMA, triste tá gente. Você quer ajudar alguém? Pega uns alunos nossos. Que daí você vai fazer nós pelo menos um pouco mais felizes. Agora deixa eles lá. Tá doida, né, Marcio? Beijo, viu? Se cuida. E aí, ta coa... Obrigado.